Rapaz, então galera, quando estiver na última safe, vamos aqui para a terceira partida da quarta rodada da Liga das Estrelas, é a penúltima rodada, a última rodada é a semana que vem, para nós saber quem vai ser o campeão e quem vai levar todos esses prêmios topzera, beleza? Outra coisa muito importante lembrar para vocês galera, é o seguinte, estou aprendendo ainda, é nóis, com visão aérea do drone família, visão do drone, é muito monstro, mas estou aprendendo ainda. Alguns querem com visão infravermelho, aquela visão que você consegue ver atrás da parede, e outros querem, outros não querem, então eu vou misturar um pouco, beleza? É nóis. Ô God, estão pedindo para você quando for na hora da trocação, não sei se tem como né, nesse mapa, você tipo, deixar dentro do cara, quando o cara estiver mirando essas coisas, sabe? Deixar dentro? Tipo, primeira pessoa? Normal, é, quando o cara, vamos supor que você está me assistindo, eu estou mirando, vai aparecer minha mira, entendeu? O cara quer ver isso aí, não sei se dá aí nesse negócio, esse modo. Vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, estamos aqui com 4K aqui, eu vou tentar fazer o que o Bruno falou, não sei se tem como, para ver a mira do cara, você quer ver onde os caras atirar e como os caras atiram, né? Ok. Isso, 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 isso. Ok. Vou tentar aqui, família, já é moral, vou tentar mesmo, do coração, estamos aqui com a 4K aqui. O que o GG falou para mim, não consegui fazer não, apertei Enter, o número, e Enter, não deu certo. Deve estar configurado alguma coisa diferente aqui. Vai ter trocação lá em mil, vai ter os caras aqui, lá em número 3. Número 3, número 3 aqui ó. Ele, Gato, Versa SS. Está aqui está o Xamã já, família, a trocação incêndo vai começar aqui agora. Está aqui o Xamã, quem não sabe, o Xamã é o... É o Rei Xamã. O time da Narcótica já eliminou o GG Easy. O Titã eliminou o Thiago da Narcóticos, mas vamos ver a trocação aqui. A Arquise está aqui. E a Arganote aqui. Número 3 também está aqui por perto, número 13. O time da Game Over está chegando aqui, vai ter trocação aqui também. A mira não abre, família. Vamos chegar pelas costas aqui. Vamos ver o El Gato aqui. Aqui está o El Gato, já viram que os caras chegam pelas costas. Olha a mira, família. A mira está aí, ó. Tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo. Relaxa. Agora eu entendi por que está assim, mas tranquilo. É nóis. Obrigado pelo carinho aí. É nóis, família. É nóis. Estamos juntos aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É nóis. É nóis. É o Sandado Total, galera. Peço perdão. É nóis. Aqui está o time do El Gato. Ficou uma Game Over aqui. Aqui está o Mito. O cara que me ajuda muito aí, Eduardão. Obrigado pelo carinho, Eduard. Aqui está o Xamã. Os caras estão trocando de ilha aqui. Ainda tem o time do... Aqui está o Gatão. Aqui vai ruxar o time da Game Over. Está aqui. Muito. Jogou muito. Jogou muito. É o Gato. Jogou muito aqui. É o Gato jogando muito. É o Gato. Vamos ver o El Gato aqui. Jogação do El Gato. Derrubaram o El Gato aqui. Só fazer o El Quase. Derrubaram o El Quase. Derrubaram um. O El Quase está correndo para segurar os pontos. Não dá para trocar aqui. Não dá para trocar. Não dá para trocar. O time da Nog está aqui em Plantation aqui, família. O time da Game Over só morreu. O El Zin. Tem o Braddock, o Jordan e o Jubinha viva ainda. Eliminaram o 3 da Los Grandes. Os Magnatas aqui. Os sujeitos de El Zin morreram. O time da SS está sem loot, parece. O Guzão está aqui perdido. Do time. Vai ter trocação aqui ainda, família. Vamos ver quem está trocando tiro aqui. O time da SS está lá em Rim. O time do Kai está lá perto de Hangar. Vai ter trocação aqui perto do... Caraca, o time está todo mundo separadão, velho. Vamos partir para 4K lá. Número 2. Vamos partir para 4K. Então, o Guzão está aqui. Tem os caras da 9 que estão perto da 4K novamente aqui. Vai ter trocação insana aqui. Família, peço perdão. Isso aí vai ser consertado. Eu já entrei em contato com meus superiores aqui. Vai ser consertado esse problema de travar. E vai parar de travar, beleza? Peço perdão mesmo. Peço desculpa. Eles não, facção. Eles já sabem que tem gente aqui por perto. Estou marcando aqui a posição aqui. Caramba, dá para marcar. Ah, aprendi mais uma coisa aqui. Com o mouse eu posso ir para a treta, galera. Vamos ver aqui. O time da God vai encontrar novamente o time da Nog. Vai ter trocação aqui. Ai, ai, ai. A bala vai comer aqui, galera. O time da Nog está o Rafael. O time da Nog versus o time da God. O time da God está melhor para a seleção perto da safe. O time da Nog vai ter que atravessar a Bimazaki. E vai ter uma treta insana aqui do time da God com o time da Nog, galera. Tamo junto. Vai trocar aqui então o Rafael. O cara está mantendo outro squad perto agora. Outro squad perto. O time da 4K está chegando. O time da 4K está chegando aqui que o time da Nog. Como está o feedback aí, coreano? Vamos ver a trocação aqui primeiro. Vamos lá na S, galera. A S pegou a centoas inteirinho para eles. Está luteando aqui ainda. Pegou a centoas inteirinho para eles. Vamos ver a trocação. Trocação aqui, ó. A 4K versus o time da God. O Rafael está muito mirado aqui, sem colete. Shazam. Está rodando liso a live. Está liso, está liso. Olha, o coreano. Está top. Está top, está top. E se der algum problema, os caras lá estão tentando arrumar o... Sim. Você não falou já. Quase 40K sem push, mano. Olha. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, é nóis, mano. Mano, é muita... Hoje a gente vai bater 50, tranquilo. Mas devido a esse probleminha aqui, galera. Então estamos tentando resolver na própria stream rolando. Beleza? É nóis. Vou ter que abrir minha live, ó. Só vou colocar visão de drone, família. Visão de drone. Quando for as duas, eu tenho a 6. Para ninguém. Achei ruim, beleza? Aqui está o time da Los Grandes. Está El Quaze vivo. O que o El Quaze não sabe, família? É que tem... Os caras da golpista aqui. Ele viu e recuou. Olha esse cachorro chato. Coriano, olha o PV, mas qual PV? Trocação aqui da STS aqui. STS está trocando tiro no gás. Conta quem? Meu amigo, STS trocando tiro com o time Nanog. A Nanog está aqui. Então o Tatashi está aqui. Tatashi está indo para cima do time Nanog. Só tem um cara da Nanog que parece vivo. Só tem um Renan vivo. Só está o Renan vivo do time Nanog. Não, não, não. Está o Moreira e o Matheus também. Só que estão em outra posição. Está o Moreira. Eu peguei de ler o churrasco, mas acho que não pode fazer isso normal. O Tatashi está indo para cima. Não quer não. Não quer saber não. Esse gato aqui não é tão forte não, mas ele é perigoso. Ele arranca dois já para o segundo já. O time da God tem no bem, família. Tem no bem aqui o time da God. Tem três três viva ainda. Eu vou forra agora. Para mim está rodando normal. Juro para vocês. Internet, fibra Oscar. A Game Over está jogando tiro aqui com o time da PM, família. Eu também estou rodando. Estou procurando treta. Estou procurando trocação. Eu quero trocação. Se começar a travar, coloca um processo de vestida para o PS, tranquilo. Olha a tática do... Olha aqui, trocação aqui, família. Olha aqui o Guzão. O Guzão está com um anel na mão aqui. Baixa a limba, ninguém vê ele. Vai segurar uns pontos. O time do Castle está esperando um erro. Achou, 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 achou. Oi? Segundo Guzão já. Não deu para o Guzão. A Jaqueline pegou o Guzão aqui, meteu o rajado do Leão nele. E não deu para ele. Aqui está o time da SS, o Luquinha está aqui. O Edizão está aqui também. O Edizão e o Luquinha rushou e mataram os caras aqui. O time da 4K está insano aqui. Está safe também, galera. O Edizão levou um capa, trocou o capacete já. Está o Facção. O Vralo Neto está rilando. Está o Índio. Vamos ver no mapa, porque esse final de mais safe é a visão de cima, beleza? O time aqui da Gota, o time do FJ, o time do Caio aqui. Vamos tentar pegar safe aqui. O Chazão já morreu. Está o Rafael e o Poço que vivo. O Moreira está ali. O cara não viu, não sabe dele. O Moreira está escapando. O Moreira está escapando. Trocação aqui em cima. Vamos ver a trocação aqui. O time do Caio está levando o rajado. Os 4 vivam ainda com a vida full. Os caras estão bem de luta, o time do Caio. A não ser o Marcos e a Jaqueline. Vamos procurar a trocação. Os caras estão evitando a trocação no último. O time da S está correndo do gás. Esse gás é forte. Vamos ter que arrumar um jeito de atravessar o rio. A Sintos é muito bom de luta. Só que para atravessar o rio não é fácil. E os caras não vão te atravessar tão fácil. Muita gente, Gordon. O fã está rodando liso. O fã aqui está rodando lisinho. Digita um aí para nós. Se não tiver internet muito boa, reduz a qualidade. Porque não adianta se tiver internet não tão boa e colocar 60 vídeos. Se o cara mirar, vai mirar tranquilo. Está na função do player. Essa função aqui, ele mirar, a mira vai abrir o escopo. É o cara da Gamer Over aqui, família. Os caras da Gamer Over estão aqui. Eu vou abrir a câmera, visão, drone, canto e veja tudo fechado. Os caras da Gamer Over vão ruxar. Os caras ruxador. Os caras ruxador. O bravo, o bravo, o bravo, o bravo está levando rajada. O Jordan. Ele quer dar o balão aqui, não quer passar por ali o da PM, o coronel. O Henning está aqui na casa. Os caras estão sem kit, pelo jeito. Vou fechar, vou fechar já já, galera. Vou fechar aqui, trocação aqui no 9. VGzinho caiu. O GG morreu. O Drift está vivo. O Titã está vivo. Os caras da AS conseguiram pegar safe. Os caras da AS conseguiram pegar safe e eliminaram os caras aqui. Vou fechar o drone de já já, família. Vou fechar o drone de já já. O Titã está no gás. O gás é muito forte. O Lucas Cawana não vai deixar o cara pegar safe. Não deu. O Prince eliminou o Titã da MGT. Os caras vão chamar o drone. Vai pegar a luta dos caras agora aqui. Está o Prince aqui. O Crazy foi eliminado. Tentou segurar, mas não teve como segurar muito a partida. Trocação aqui. Tem trocação aqui do time da God. O Oscar caiu. Chegou o Rafa Wins. Também caiu aqui. O time da Nog eliminou o time da God. O time da Nog agora se deu bem aqui. A trocação aqui. Vou mudar. Vou puxar a câmera, família. Está ficando a visão apertada. Tem muito preview. Vou ter que mudar a câmera. Ficando apertado. Vai puxar aqui o Bravo. Os caras da Game Over estão sem kit. Os caras são rushes sem kit, sem nada. Está todo mundo sem kit. Todo mundo com visor de HP. Vou mudar a visão, velho. Vou mudar a visão. A visão, God. Faz igual aquele... Como se fosse um drone. Você consegue andar até no... Sim. Vou fazer a visão, galera. Para todo mundo ver agora que está fechando a safe aqui. Tem muita trocação aqui. Aqui está o time da STS contra o time do 4K. A 4K versus a STS. O time da 4K foi eliminado aqui pelo time da STS. Vamos pegar um loot ali e vamos subir para a safe. O time da STS aqui. O time do Caio está sendo eliminado aqui no gás. Vou ter que fazer isso aqui porque, mano, é muita, muita trocação. Muito cara vivo aqui. O time da STS está eliminando o time do Caio aqui. Não, não. O time da 4K não foi eliminado. O facção está vivo. O facção está vivo atrás do drop. Está sem kit. Está rilando. Olha só, família. Não tem como. Olha só o tamanho da safe. Quantos caras vivos estão aqui. O fixo já sabe que o cara está vivo aqui. Não tem como. Não tem como. Não tem como ver todo mundo. É muita treta. O facção vai subir o morro. Meu amigo, galera. Olha só. O time da golpista aqui em cima está em uma posição boa. Para ver a parte de cima, vamos ver o drone agora. Vamos ver o drone agora. Dorme que eu vou abrir. Vou abrir minha live. O time da STS está bem posicionado aqui. Está muito bem de luta. O Black está rushando. O Black mudou de skin. O Black rushou. O Black caiu para o Kronos. O A1 caiu. O A1 caiu. O A1 foi eliminado pelo Pyce. Isso é isso? O Lucas Calan caiu. O time da STS está indo bem. O time da STS está indo bem. Aqui vai ganhar o time da STS. Só tem um príncipe vivo. Quatro contra um. Quatro contra um. Ih, deu. STS, família. Tamo junto. Isso é louco, mano.